Olá, sejam bem-vindos. O carismático apresentador Rui Oliveira, conhecido pelo seu humor e espontaneidade no programa Noite Estrelas, da CMTV, aceitou comentar mais uma vez o polémico vídeo de um jantar particular que mostra o seu marido, Manuel Lisgocha, optando por um convívio entre amigos, em vez de comparecer à festa de verão da TVI. Com a sua típica ironia ou bom humor, Rui não poupou comentários sobre a situação, ressaltando que as pessoas no vídeo se dão muito bem e que aquela era apenas uma brincadeira entre amigos. Numa recente entrevista à TVG, o apresentador lançou mais lenha à fogueira ao afirmar que não tem filtros e que se diverte muito com situações como esta. De forma bem-humorada, Rui fez questão de enfatizar que o seu marido, Manuel Lisgocha, pode até tentar filtrar as situações, mas que ele próprio não consegue controlar as suas reações. Aproveitou também para mencionar a noite em que a famosa apresentadora Regina Ferreira teve um pequeno incidente com a sua roupa e ele não deixou passar despercebido. Com esta postura descontraída e genuína, Rui Oliveira mostrou que, mesmo diante de especulações e polémicas, é capaz de lidar com tudo de forma leve e divertida. O seu jeito único de encarar a vida, certamente, é um dos motivos do seu sucesso na televisão e na vida pessoal, conquistando o público com o seu carisma e autenticidade. Muito obrigada por assistir!